Sobre o Jesus do Natal, o que nos resta? Só nos resta adorar, reverenciar e bem dizer o nosso amado Salvador. Nós o adoramos porque Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós o adoramos porque vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós o adoramos porque em forma de homem se fez servo e como o servo se humilhou a si mesmo morrendo em morte de cruz para nos salvar. Nós o adoramos porque Ele venceu o pecado, a morte e o inferno para garantir a nossa salvação. Nós o adoramos porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ouvinte, adoremos ao Senhor, o nosso Salvador. Adoremos ao verdadeiro Senhor do Natal. O desprezo que eu vestiria, Deus o velho já existia, é o Senhor de toda criação, adoro-nos. A humanidade o clamor, ele ouviu e então deixou, sua glória e venho a nós. Adore-nos, Jesus, Ele é o Messias, Ele nos foi prometido, ó Vícius adorado. No princípio era o velho, o velho estava com Deus, o velho era Deus, e o velho se fechado e agitou entre nós. Entre os homens Ele andou, cegos mochos Ele curou, mesmo agora está em Cristo. No seu sangue, Ele adorou. A humanidade o clamor, ele ouviu e então deixou, sua glória e venho a nós. A humanidade o clamor, ele ouviu e então deixou, sua glória e venho a nós. A humanidade o clamor, ele ouviu e então deixou, sua glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, ele ouviu e então deixou, sua glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. A humanidade o clamor, seu glória e venho a nós. Amém. 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 Ainda de perto não estamos Nós estamos numa noite de adoração Quem diz amém? Mas esta também é uma noite de comunhão E nós o adoramos por todas as razões Que já cantamos neste dia Mas pense comigo Jesus não nasceu Apenas como um acontecimento na história da humanidade Como uma noite marcante e especial Jesus nasceu para viver com a gente Ele viveu para viver conosco Afinal, Ele é o Emmanuel Ele nasceu por você Ele nasceu por mim Ele nasceu por todos nós E esta tarde não alcança todas as nossas famílias Nossos cônjuges, nossos filhos, nossos familiares E por essa razão estamos dizendo esta noite Que nós vamos terminar Esses minutos que nos restam Declarando que esta é uma noite de comunhão Eu não sei se você está ao lado dos seus familiares Mas se fosse possível Nós queremos convidá-los agora Para adorarmos a Deus em família Junte-se aos seus membros Aos seus familiares Os pais Os avós Os tios Os primos E vamos nesta noite declarar E vamos nesta noite E vamos nesta noite